hoje vamos conhecer muitos lugares e tem um lugar especial o muro das lamentações empolgada na expectativa por os nomes lá por os nomes no muro pedir orações para todos né fazer uma oração para todos o brasil também né nosso país e aguardando ansiosa é isso aí pessoal então ó vem conosco o dia tá só começando o vídeo tá só começando então deu like se inscreve no canal ative as notificações para não perder os próximos vídeos pessoal do facebook clica aí para compartilhar esse vídeo segue a página tá bom vamos lá só começando aqui é jerusalém embora pessoal aqui nós vamos fazer o primeiro passeio é no museu do holocausto e advashen e nós infelizmente não temos autorização né para filmar lá dentro é muito forte eu tenho certeza que o pessoal vai ser emocionado após sairmos para você vai ser um corte aí eu vou filmar e mostrar a reação de todos então vamos lá conhecer o museu do holocausto bom pessoal saímos agora do museu do holocausto ainda estamos aqui essa parte já pode filmar lá dentro que não pode né eu vou falar para vocês é algo assim todo mundo precisa precisaria precisa vivenciar passar aqui para olhar né para poder ter aquele chá de realidade né para poder entender o que é que foi o holocausto realmente e como nos dias de hoje por exemplo tem é coisa se repetindo né então realmente muito forte o que que você sentiu terrível né uma energia pesada forte muito triste né para mim a parte assim que pesou mais claro tudo pesa mas a parte ali de ver os calçados né dos judeus que foram mortos e as roupas né aí é e rodrigo pressão a sair do museu do holocausto realmente eu que observei né um povo no começo feliz um povo ali e dançando e na trajetória desse desse percurso né a perseguição contra eles né a crueldade né que foi sobre esse povo e o que me impactou muito foi o final de saber naquela aquela um telão que eu vi ali os americanos chegando né e ali mesmo escorpos ali então impactou é também um clima também assim bem pesado mas sabemos que o povo judeu ele mediante a todo esse sofrimento ele obteve a vitória hoje israel uma grande nação e deus ama o povo judeu uma tal forma então é isso renato é às vezes a gente fica até meio sem palavras é né porque é muito forte mexe muito dentro da gente como pode ter seres humanos tão cruéis assim dessa forma exato é isso meu amigo encarando a dura realidade né hoje então saímos daqui de forma diferente do que entramos gente com o que eu chamei né do chá de realidade onde a gente vê o que realmente aconteceu uma outra coisa meus irmãos eu queria falar para vocês esse povo eles não ele não eles não negaram a origem deles exato lá na frente quando tudo acontecer o senhor nosso deus falou que haveria dias piores o que eles passaram foi algo terrível mas lá na frente será pior será que nós estamos disposto a seguir ao nosso deus estar com o nosso senhor jesus ou fazer um sinal como muitos fizeram naquele naquele momento ou você vai seguir né o mal ou você vai ficar com bem aqui aqui eu vi um povo que não negou as suas origens permaneceram até o fim negócio a fé né exatamente não negou a fé então por isso que eu falo não negue nunca sua fé creia no senhor jesus esteja sempre nos caminhos de deus e persevere e peça força para deus para os dias maus amém Deus abençoe a gente pode observar até mesmo no fotos né do momento da morte deles e ainda assim eles fazendo a oração né não não negando né a crença a fé deles é isso pessoal então infelizmente não deu para mostrar ali dentro mas quem sabe numa próxima oportunidade quando eu estiver por aqui é eu vou tentar conversar para que liberem gravação lá dentro para que eu possa mostrar um pouco do que foi o holocausto para o brasil tá bom bom agora vamos ao museu de israel lá eu acredito que vai dar para fazer um pouquinho de imagens mas também lá pessoal não pode tirar fotos dentro né fazer imagens vamos ver o que a gente consegue bom para vocês vai ser um corte para nós aqui vamos andar um pouquinho e vamos para lá tá bom vamos embora bom pessoal chegamos agora então aqui no museu de israel onde vamos ver primeiro aqui o ponto vamos ver uma maquete da jerusalém antiga né essa entrada aqui do museu de israel ó olha nossa caravana vindo aqui ó lá e olha aí o nosso povo chegando bom dia bom dia bom dia boa bom dia então bom T Barrer top Então pessoal, olha aqui Essa é a maquete Da Jerusalém De Jerusalém e os templos de Jesus Já está um vento aí, vocês vão ouvir o barulho Mas Reparem aqui Essa é a maquete Do templo, olha aqui Do segundo templo A cidade de Davi está logo ali Fortaleza de Antônia Está aqui Essa é uma maquete gigantesca Mostrando A Jerusalém Antiga Jerusalém na época de Jesus Incrível né gente, incrível Bom, eu vou agora lá embaixo Mostrar de pertinho para vocês Olha aí pessoal Aqui A maquete de Jerusalém Antiga E aí, está gostando? É muito linda a cidadezinha Quero vê-la de verdade lá A cidade da Cesareia A Cesareia Marítima Ele queria criar uma cidade Dedicada ao ser humano Aqui pessoal, o outro lado Olha que lindo Esse é o templo O templo na época de Jesus Esse é o segundo templo Gente, é lindo Olha o tamanho da maquete Olha que lindo ali A cidade de Davi Jerusalém Antiga Agora nós vamos para um outro setor Aqui que já vou mostrar para vocês Vamos embora Vamos embora Bom pessoal, nós saímos agora do museu Nós fomos ver a bíblia mais antiga Nós vimos também os manuscritos do Mar Morto Manuscritos de Cunhã Só que não deu para mostrar Porque é proibido né Eles proibem tudo por causa do flash Essa câmera não tem flash Mas eles proibem tudo Porque se autorizar só com flash Só sem flash vai acabar alguém usando Então eles acabam proibindo tudo Mas é bem legal Eu já estive aqui uma vez em 2018 Agora estive de novo Vale a pena você vir com o tempo Olhar, ler ali as informações Tem sempre informação em inglês Então para quem entende inglês Quem está com guia, o guia explica em português É bem legal Então vale muito a pena Para você poder conhecer tudo isso Então agora estamos nos dirigindo No nosso dia aqui Na nossa caravana Para o almoço Então daqui a pouquinho vamos almoçar Você já vai conferir já já Aqui no vídeo Tá certo gente Não esquece aí Para ajudar esse canal Nos vídeos sobre viagem Dê o like Compartilha Joga nos grupos aí O pessoal gosta de Israel Para poder ver Como que é aqui A vida realmente Como é o turismo Como que são as coisas Então compartilha Dê o like aí Deixe um comentário Você tem vontade de fazer O ano que vem nós vamos Em 2024 Tem outra caravana Então essa caravana Que estamos É só a primeira Essa é uma caravana especial Foi a primeira Em homenagem ao meu pai Mas nós vamos continuar Com o projeto das caravanas Em julho de 2024 Vamos para Egito e Israel Combinado? Então vem Chama no WhatsApp Tem um número na descrição Aqui da Promuno Turismo Tem um número na descrição Tem um número na descrição Amém. Jerusalém, Jerusalém. E aí, o que tá achando Jerusalém? Lindo. É a maquete da cidade antiga de Jerusalém. Eu achei assim, perfeito. Muito bonita. Que trabalho, né? Minucioso. O trabalho é espetacular. Quem fez, tá de parabéns. Ah, muito bom, muito bom. Então, ó, já sabem, 2024 vem e nós vamos juntos outra vez. Só que agora, Egito e Israel. E ó, vou te contar um segredo aqui. Serão 15 dias. 15 dias. Dias inesquecíveis. Isso a gente pode garantir pra vocês. Então, ó, pessoal, você não duvide que vai ter, né? Na outra, nessa daqui, muitos duvidaram que ia ter, ficou na dúvida e tal. Aí não foi. Um monte de gente arrependida. Hoje é o tempo. Tem um WhatsApp aqui na descrição, o número é é Então, entra no WhatsApp aqui ó. Tem um número aqui na descrição aqui do video. E chama o Ricardo da ProMundo Turismo, tá? ProMundo Turismo. Que tá fazendo essa caravana conosco aqui Meu amigão, irmão De fé, Pastor Ricardo E aqui você vai ter a experiência Da sua vida, né? Essa é a viagem das nossas vidas, como eu prometi E tá sendo cumprida aqui na terra Pessoal, tem gente que tem muita dúvida Se dá pra ir parcelando a viagem E até chegar o dia da viagem Vocês podem já acertar O pacote E ir pagando, aí quando chegar a viagem Vocês já vão tacar a viagem e paga Então, pra quem, muitas pessoas Têm essa dúvida, então quem tiver Já pode ir, entrar em contato com o Ricardo Que vai dar certo É isso aí, pessoal Faz hoje, você já começa a pagar parcelado Então, não pesa tanto E chegou o dia da viagem, você já quitou A sua viagem E tá tudo incluso, hotel, almoço Jantar, café da manhã, vocês estão acompanhando aí Eu vou mostrar agora o almoço Eu tô com fome, tá com fome? Bastante Então vamos lá almoçar Todo mundo já gravando Olha isso, pessoal Cada um com o seu celular na mão O Rodrigo com sua vara de pescar Só tô ativando o anzol aqui Olha isso, olha só Olha o Rodrigo, ele vai gravar Isso é um molinete, gente Olha a ignorância da vara de pescar Olha isso, olha isso, gente Olha onde vai o celular do Rodrigo Misericórdia Olha aí, olha isso Tá até tremedeira Olha isso Aqui é onde nós vamos almoçar, gente Vamos lá Não Vamos agora almoçar Vamos mostrar a entrada Olá Olá Qual o nosso lugar? Ah, tudo aqui Maravilha, hein Olha isso Olha que legal, hein Olha que legal, gente Vamos almoçar com a Marta hoje Nos dá essa honra Sentindo Por favor, faça de conta Que a mesa é sua Ah, muito obrigado Senta aí Olha isso, gente Que legal aqui, ó Então eu vou deixar Vou deixar meu celular aqui já Pra demarcar nosso lugar Vamos lá Põe um celular aqui E põe outro aqui, ó Ó, já vamos, né Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo Aí, ó E você aqui, ó E, opa, então vamos lá Vamos pegar a comida agora? Então vamos lá Olha isso, gente Olha Agora é hora da felicidade, hein Vamos lá comer ali, ó Vamos nos servir Pra gente poder Comer Vamos lá, gente Olha isso Hum, olha Tem a carne ali Olha que legal Olha a fila A gente olhar a fila Aqui De pessoas, né Da nossa caravana É muito legal isso A gente vê a quantidade de pessoas Olha o Noah gordão aqui, ó Já tá com o prato na mão, Noah Pequenininho, mas como, gente Falar pra vocês, viu Meu sobrinho come, hein Olha aí, ó Bom Vamos lá Vamos comer Comer Ah, vamos ver o que tem de pão Ó, o tanto de pão aí, ó Pãozinho Esse aqui é realmente bom, hein, gente Vou pegar um desse Esse pão é bom mesmo Um desse Vou pegar um pouquinho de salada De repolho, né Esse é o que? A pão, será? O que é? Eu não sei Eu acho que deve ser aquele de... Súper de tempero, ó Sim Vamos ver Não sei o que é, mas vamos experimentar Passar bem hoje Achei meu frato verde lento Ah, isso Só salmão Olha, isso aqui que é bom pra caramba Uma barranquia Meio gostoso Mas eu não vou comer Porque às vezes tem a ralapenho, né Hoje, gente, eu tive uma alergia Pimenta, encheu tudo minha... Glote Minha glote lá atrás, na boca Fiquei sem ar até umas horas Bastante salada Umas berinjelas diferentes Tu não quer já pegar num prato Eu vou fazer um jeito? Não, eu digo Tá O arroz tem que ter, né, gente Olha aí Arroz Rice A gente já riu bastante disso aqui Depois eu conto pra vocês Esse é estrogonofe de frango, ó Estrogonofe de frango, né Tá com uma cara boa, hein Olha, esse aqui é gostoso também Ó, vou pegar um estrogonofe de frango, ó Vamos ver se é mais gostoso do que o da Simone O que ela faz é top, hein, gente Vou comer o esse Depois eu volto O Noa lá tá caprichando no macarrão Manda ver, Noa Cuidado pra não cair Pega direitinho Agora eu vou pegar o macarrão também, né, gente Eu não sou de misturar arroz com macarrão Mas aqui é uma exceção, né Vamos ver Ó, tem batata também Macarrão tem batata ali também Batata rústica parece, né É É, tem uma batata assada no molho Isso aqui é salmão, né Vou pegar um pouco dessa batata, gente Porque tem uma coisa que eu gosto é a batata Olha aí, ó Vou pegar uma batata Aqui tem salmão e aqui tem bife, né Carne Carne de vaca, né É, eu acredito que sim, viu É carne de vaca Vamos experimentar, ó Olha aí, o pratinho feito Feliz Agora vamos comer Aqui também tem uma carne, né É, mesma coisa Experimentar, experimentar Então é, cordeiro esse aqui Muito bom, hein Vamos pegar um tomate Ah, é para colocar dentro? Sim Então ele mostrou que o pão dá para fazer tipo um sanduíche também Que legal Eu vou pegar um pouco desse aqui, ó Vamos ver, gente Que é bom Olha aí, ó E depois a sobremesa, gente Olha isso aqui, ó Eita, que hoje o bicho pega Vamos lá Olha o pratinho da criança, ó Vamos lá, gente Vamos lá A batatinha tá gostosa, hein Boa, né Boa, né É, vou experimentar o cordeiro É bom Gostoso Pessoal, comida muito boa Aprovado aqui Vou terminar de comer Nós vamos continuar o nosso passeio Vou mostrar sempre para vocês a mesa da nossa caravana, ó Todas são da nossa caravana Ninguém come nada fermentado Nessa época, tudo sem glúten Todo mundo almoçando Maravilha, né Show de bola, gente Vamos lá para o nosso próximo vídeo Vou terminar de comer aqui Bom, agora depois do almoço Vamos para o Muro das Lamentações Vamos ver a cidade velha De Jerusalém Muita coisa para ver ainda E vocês Vem junto Vambora Música Pessoal, agora estamos Na cidade velha Em Jerusalém Estamos numa caminhada aqui, ó Para a caravana Olha lá As banquinhas que eu falei para você Bonitas, ó Olha aí, ó Olha os pão aí, ó Nossa senhora É maravilha Muito bom Muito bom Olha esse aqui, ó É cheio de banquinhas Olha que lindo, olha esse Nossa, olha que lindo Olha a nossa caravana, pessoal Vamos filmar você lá Para você poder aparecer depois Tá bom, maravilhoso Bom, né, gente Nossa, muito bom Olha aqui, gente, ó Olha que legal, ó Olha o doce, ó Esses dois são maravilhosos Que lindo Agora vamos nos reunir aqui Receber as instruções Já volto Ou mais, é para vocês Olha aí Legal, né Legal, né Legal, gente Vamos lá, vamos continuando Agora estamos aqui no local da última ceia Beija Beija Aquele que abriga Eu mesmo Sejo ele E ele comigo Nós precisamos abrir a porta Para a gente Ele não mostra nada O Senhor O Senhor E será Pai E ele Está olhando Para a gente Bom, agora aqui Vamos fechando o cenáculo O local onde foi a última ceia Local muito bonito Nós temos aqui Uma oliveira Que contém ramos de videira E também cevada Representando o pão E o vinho O pão, a carne E o vinho E o sangue Esse local Aqui Muito emocionante, pessoal Vocês precisam conhecer Desculpa Está passando na tela Que fica Por causa da luz Umas linhas pretas Mas ainda não sei como ajustar isso Na GoPro Mas eu acredito Que dá para transmitir Aqui para vocês O sentimento Para você Entender um pouco Desse lugar Magnífico Local Da última ceia Jesus Cristo A tumba do rei Davi É aqui do lado Agora estamos indo Para o túmulo do rei Davi Mulheres ao fundo Homens aqui Eu estou aqui Pega com o Ricardo Põe na cabeça Põe aí, Ricardo Olha o Ricardo Colocando para mim Isso é uma honra Obrigado, irmão Esse judeu maravilhoso Olha aí Olha o Daniel Vamos lá Tuma do rei Davi Aqui é Uma sinagoga Onde nós passamos Para acessar O túmulo do rei Davi Está fechado Muito emoção Saber do túmulo do rei Davi Porque Que é o rei Davi O rei Davi É que é o rei Davi Que é o rei Davi Que é o rei Davi É muito emocionante, pessoal É muito emocionante, emocionante É o que eu posso dizer É muito emocionante Bom, agora nós vamos Voltar lá Continuem conosco Momento emocionante Fiz minha oração ali Lembrei do meu pai bastante E disse, estou aqui Momento realmente muito emocionante, pessoal Vamos seguir conosco que nós vamos ainda Para o Muro das Lamentações Bom, pessoal, aqui Antes do Muro das Lamentações Nós vamos conhecer agora O bairro judeu Aqui na Cidade Velha E aí, viu? Túmulo do Rei Davi Emocionante O povo lá estava chorando Pessoas de todos os países Não é um local abençoado Muito emocionante Muito emocionante É muito emocionante É algo assim Realmente é indescritível Porque eu lembro de criança A gente escutar as histórias Ler na Bíblia Ver os filmes falando sobre E de repente você está no local É impressionante Por isso que eu falo, você tem que vir Você tem que vir aqui, pelo menos uma vez Agora nós estamos aqui Jerusalém Estamos indo para Conhecer o bairro judeu Cuidado aqui Tem bastante Também comércio Muita venda Olha que legal Olha aqui o comércio Tem sorvete Já fiquei tentado Acho que eu vou pegar um sorvete Olha aí Comércio Muito legal Jerusalém Bonito, né? Bonito, gente Que legal Agora nós vamos Nos reunir aqui Para poder Ouvir uma explicação E daqui a pouco estamos indo para O bairro judeu aqui Vamos lá Aqui é a porta de Sião Olha isso, gente Que lindo É onde vamos entrar Pessoal, aqui perto Do lado do portão de Sião Você pode ver que tem várias marcas Essas marcas São da guerra Da guerra dos seis dias E é onde Israel conquistou Aqui A cidade velha De Jerusalém Olha só, gente Você pode ver as marcas Aqui Dos tiros, né? Olha aí Cheio de tiro Por quê? Por causa da guerra Israel venceu E aí ele aceitou Até entregar parte Do que ele conquistou Em troca de ter paz Só quer paz Israel só quer Ter paz Vamos lá Vamos seguir nosso passeio Olha o carro Vai, gente Olha o negócio Olha os comércios Aqui, ó Bom que eles vão também Andando conosco, né? Nas ruas de Jerusalém, né? Exato Nos comércios, ó Tem bastante lojas aqui Muita loja, né? Muita loja Olha que lindo Chalice, né? Que bonita Olha aí, pessoal Bom, pessoal Acabou aí O cartão de memória Minha câmera Mas vamos continuando Com o celular aqui, ó E com esse formato De vídeo onde eu apareço, né? Olha que coisa linda aqui, ó Olha essa visão Esse é o bairro judeu Cidade velha De Jerusalém Que legal Nosso grupo aqui, ó Legal Vou continuar mostrando pra vocês Olha a gente Olha a gente Olha a gente Olha a gente É uma Olha a gente Que legal né gente, São Jerusalém Cidade totalmente viva né Como dizia a profecia Que ela voltaria a ter vida Que passeariam nas ruas Que as nações viriam para cá Hoje nós vemos a profecia aqui Chegou ali ó Aperta um pouquinho aí para dar espaço para o pessoal passar Bom pessoal agora nós estamos aqui ó No local onde está a menorá de ouro Que é totalmente de ouro né Não é só folheada E ao custo de 3 milhões de dólares E a que está guardada para o terceiro tempo É essa daqui ó Deixa eu mostrar para vocês É essa daqui ó Olha que linda Olha o tamanho Muito bom né gente Que coisa linda Olha isso Olha isso Olha lá Essa é a Ela foi recriada de acordo com o segundo tempo Então era assim Então era assim De ouro Vamos continuar nosso passeio aqui em Jerusalém Vários grupos aqui né Esse aqui é uma praça onde se reúnem Onde tem as explicações né Ali tem um barzinho ó Pizzaria tá vendo Para poder comer Olha só que lugar Maravilhoso gente Tá lindo Tá lindo lindo realmente ó Vamos lá que a gente está pertinho aqui do Muro das Lamentações Já já vocês vão conferir Não esquece do like Se inscreve no canal Ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Pessoal aí do nosso Facebook Clica para seguir a página Compartilha o vídeo tá bom E ó Você quer vir para Israel Eu já falei nesse vídeo Número na descrição aqui tá gente E o ano que vem é Egito e Israel Olha isso Que lugar maravilhoso ó Tá lá o Rodrigo tirando foto ó O Daniel aqui ó Todos com a menorada de ouro Essa em 2018 eu tive a oportunidade De ver de perto tirar foto né E ela estava no outro ponto ali perto do Muro das Lamentações Num lugar alto e tal E aí ela foi colocada agora E eu vi a reportagem no dia que eles transferiram ela para cá né Tanto aqui no vidro blindado Totalmente seguro né É não tem como tirar daqui gente Então E fora que aqui é um país muito seguro né Aqui então eles podem deixar aí tranquilamente Que nada vai acontecer Tá certo gente É um lugar realmente Maravilhoso 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 Olha só Fora todo o ambiente aqui né Ó Se tiver com fome Olha aqui na frente ó Que legal Em julho eu estarei aqui Estarei sem caravana Nós vamos desbravar aqui em Israel né E cada dia vamos mostrar um lugar para vocês tá Olha que legal Muito bom gente Bom vamos continuando aí nosso passeio Nós vamos ainda no Muro das Lamentações Vamos lá continuando nosso passeio aqui em Jerusalém Aqui muitos comércios né Nessa rua aqui ó Olha aí ó Comer um lanche ó Muito comércio aqui Muita salada Tem bastante coisa né Tem bastante salada Tem bastante salada No Brasil a gente vê bastante coxinha Pastelzinha né Aqui a gente passa essa salada No lugar da costura É Muito saudável a alimentação deles Muita coisa ó Mais um comércio aqui ó Olha aqui ó Holy Bagel Olha lá ó Que legal ó Olha aqui ó Muito comércio ó Legal hein Muito comércio aqui gente Outro aqui ó Market Mercadinho aqui né ó Muito comércio aqui gente Estamos aqui ó Nosso grupo tá aqui ó Todas as pessoas aqui ó E uns remanescentes pra trás ó Vamos lá Continuando Olha aí pessoal A visão para o Monte das Oliveiras ó Olha que lindo Agora a gente fazendo o nosso caminho Nós estamos indo para o Muro das Lamentações né Nós estamos indo para o Muro das Lamentações né Vocês vão acompanhando aí o caminho ó Olha aí olha Olha aí olha Legal Legal Bom dia Bom dia Olha isso gente Olha que legal Tá fazendo um bebê aqui ó Olha que legal Que legal Tá fazendo um bebê ali ó Tá fazendo um bebê ali ó Não tem algum bebê ali ó Quem tem que ver aqui ó Que legal isso Os caras que estão olhando já conhecem o brasileiro Eles tocam umas musiquinhas Olha aí gente Estamos chegando, estamos chegando Prepara o coração Olha agora essa visão gente Já conhece aquela cúpula ali? Agora vocês verão aqui Olha essa visão Olha agora pra lá Olha pra lá agora Aqui Olha essa visão Olha lá Muro das Lamentações O domo da roda Chegamos na Cúpula Dourada Olha lá gente Que lugar Chegamos Chegamos, chegamos Emocionante pessoal Que visão gente Olha isso Que maravilhoso Aqui Era o templo Judeu O templo de Salomão O segundo templo Agora tá a cúpula ali dourada Vamos lá Vamos lá Esse é o ápice da nossa viagem Chegamos Chegamos enfim Ao muro das lamentações Chegamos gente Olha que lugar maravilhoso Quando eu vim aqui Em 2018 Estava em reforma Essa parte Não tinha muito problema E tal Agora tudo feito Tudo pronto E olha só Que coisa maravilhosa Olha isso Olha isso gente Estamos No muro das lamentações Estamos no cotel Andando Olha aqui gente Olha isso Olha isso Quantas pessoas De todo o mundo Vindo pra cá Para o mesmo lugar Com o mesmo objetivo O nosso Deus Olha isso O nosso grupo Aqui Na frente Olha aí gente Que lugar Aqui estamos Gente agora Um dos momentos Importantíssimos Nós vamos chegar No muro das lamentações Nós pegamos um kippah Nós pegamos um kippah Colocamos na cabeça E nós vamos até lá Vou segurar Porque o vento bate Acaba caindo Olha aí Chegamos no muro gente Que emoção Depois de tantos anos Estou de volta aqui Em uma caravana Com homenagem ao meu pai Nós Estamos aqui Para fazer essa homenagem Com esse carinho Fazer orações Eu vou fazer orações Aqui por todos vocês Que nos ajudaram Tanto Que estiveram conosco Tá Olha aqui Que lugar maravilhoso Esse é o muro Das lamentações E o meu kippah Fica caindo Gente Tá muito vento Aqui Olha aí Que lugar gente Maravilhoso Agora nós vamos fazer Aqui a Oração Por todos vocês Pro nosso Brasil Por nossa família Por nossos amigos Por todos Né Vamos agora aqui Fazer essa oração Esse é o momento Vou mostrar mais Para vocês Estamos aqui No muro das lamentações Como vocês podem ver O Daniel vai mostrar Aqui um pouquinho Nessa caravana Que é tão emocionante Em homenagem ao nosso pai O meu sonho Era trazer ele aqui Porque ele falava Tanto desse lugar Tanto Tanto Né E meu sonho Era estar aqui Com ele Não deu Mas nós trouxemos A família toda Trouxemos Tantos amigos Né Pela internet Inscritos do canal E aqui Tá minhas orações O seu pedido Né O meu sobrinho Tá aqui também Trouxemos ele também Né Então veio o Daniel Viu minha mãe Minha irmã Viu minha esposa E Nessa homenagem Né Eu tenho certeza Que meu pai tá aqui Né Tá no coração Tá na mente De onde quer que esteja Estamos vendo E vendo essa homenagem Que nós estamos fazendo Pra ele Né Então Em 2018 Eu lembro que eu estava aqui E aí eu fiz uma Uma live aqui Né Uma chamada de vídeo com ele Conversei com ele Mostrei Inclusive eu falei Olha o Rabino ali Que eu conheci sempre na internet Mas Fui e falei com ele E ele falou Fala Vai lá Fala com o Rabino E tal E eu fui lá Então todas essas lembranças Ficam aqui Né E nesse momento Estamos aqui Então nesse momento Eu quero agradecer aqui A todos que ajudaram Por exemplo Financeiramente Quando meu pai Estava internado Sem vocês eu não poderia ter dado Tratamento digno pra ele E muito obrigado E aqui tá minhas orações Por vocês Tá Por todo o Brasil também Neste dia estou pedindo aqui E também Né Por todos os amigos Demais Que nos acompanham Nos canais Que estão conosco Minha oração por todos vocês Por você Por você que tá assistindo Este vídeo Vou colocar ali Minha oração por todo o Brasil Minha oração por todos vocês um momento muito emocionante para a gente vocês que tanto nos ajudaram muito obrigado mesmo nós vamos pedir adeus por cada um de vocês todos vocês que mandaram nome nos nossos canais estamos pedindo adeus por vocês Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe cada um de vocês um momento de bastante introspecção para a gente já já eu vou também rezar por cada um de vocês eu vou orar por cada um de vocês pedi adeus por cada um de vocês entregar todos os meus pedidos os mais agradecimentos a gente tem nos guiado até aqui que foi tão bom para nós o tempo todo a gente tem nos guiado até aqui Amém. 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 Vamos mostrar mais um pouquinho do caminho para vocês aqui em Jerusalém. Olha aí os comércios. Que legal, gente. Nossa caravana está aqui à frente, né? Todas essas pessoas estão na nossa caravana aqui à frente. Mesmo grupo Olha aqui Olha aí Os comércios aqui Olha aí a lojinha De frutas, doces, grãos E tudo Olha aí Olha esse comércio aqui Que legal Sai tudo pra gente desbravar depois Então pessoal, em julho Nós vamos desbravar aqui Pra vocês, hein Poder ver o comércio na rua Comer Então acompanha aí o canal Vocês vão poder ver tudo isso Olha aí Vamos lá pra nossa próxima atividade Olha as frutas aqui O comércio em Jerusalém é forte Olha aí Sucos de todo tipo Aqui ó Vamos lá Aqui você vê na frente Você vê aqui atrás Que legal esse método de vídeo Esse método de vídeo pessoal é legal Que dá até pra mexer aqui ó Vou colocar eu aqui embaixo agora Olha aí Que legal Vamos subir Olha aí ó Que legal gente Olha isso Todo esse caminho Todo esse caminho Vocês acompanham a caravana com a gente E aí Comenta aí Tá dando vontade de vir pra Israel Sim ou não? Qual é a sua opinião? Tá com vontade? Olha aí Ainda vamos desbravar todo Israel Ano que vem já sabe Aqui todo mundo tá impressionado Com as pessoas que estão vindo do mundo inteiro Olha ali tem comércio aqui também Pessoas vindo do mundo inteiro Que legal Ai deixa eu contar pra vocês né Eu falei mais cedo no vídeo Me deu uma alergia aí E foi alguma coisa gente Eu não sei se é alguma coisa que eu comi Que eu tenho alergia Ou se é alguma coisa no hotel né Muitos falaram que podia ser o carpete Se alguém souber comenta aí Porque é a terceira vez que isso acontece comigo Que eu acordo no meio da madrugada Com a glote inchada E o céu da boca um pouco inchado sabe Porque atrapalha a respiração Perigoso Muita gente já internada com isso né Quase perdendo a vida Então eu acordei hoje na madrugada assim Eu quase chamei o médico Mas aí eu esperei Esperei e melhorei Depois eu tomei um anti-alérgico Então melhor Mas é alergia a alguma coisa Agora não sei o que Se alguém tiver ideia Comenta aí O que pode causar isso Olha aí gente Lanches aqui Olha aí Nossa caravana aqui E aqui passa carro também Viu gente Olha aí Vamos seguir nossa caravana Eu acho que ele ia pra cá Mas ele desistiu Desistiu Eu sei por ali mesmo né Você sabia que essa época A pior época É E amanhã lembrando Tem mar morto Tá comprado mar morto? Amanhã tem que levar Tem mar morto amanhã Em sunga Olha aí gente Amanhã quero tirar a prova real Pra ver se realmente Não afunda no mar morto Vamos ver né A quantidade de sal lá É terrível É grande né É Tanto é que em volta Tem pedra de sal Tu acha que é uma rocha Que não é sal É sal puro né E eu andei vendo uns vídeos De lá Tem uma pessoa que posta Só aqui Brasileiro Que posta aqui Todo aqui Nós vamos fazer isso O mês que vem aqui É Vamos passar o mês aqui E vamos fazer vídeo aqui É Boa legal Aí nós vamos lá Eu quero ir naquela parte A gente tem bastante sal Nós vamos documentar Tá tudo Pra esquerda Olha isso aqui Olha as flutas As flutas aqui são lindas né Olha isso gente Olha o tamanho dessa manga Pessoal Olha o tamanho dessa manga aqui Que isso A Romã gigante ali É gente Aqui é a Vila Dolorosa Olha Olha o rapaz O rapaz do carro voltou Meu Deus Ele está causando Pessoal Essa é a Vila Dolorosa Tá Ali é onde Jesus Pôs a mão Que caiu com a cruz Olha Aqui olha Aqui Jesus Pôs a mão Olha Olha Aqui é onde ele caiu E ele colocou a mão Com a cruz Aqui olha Que é o local Onde Jesus Pôs a mão Só que lá pra baixo Porque está no outro passeio Que ela vai falar Só que na verdade É mais pra baixo Eles colocaram pra cima A cidade É um marco aí Estou mostrando pessoal A cidade de Jerusalém Ela subiu bastante Subiu muito E com isso Onde realmente Jesus Colocou a mão É mais pra baixo Mas ali eles deixam um marco Pra saber onde foi E aqui é a Vila Dolorosa Então realmente Eu comecei a andar ali E eu falei Opa eu conheço aqui Eu fiquei na dúvida Aí o Adelson perguntou Eu falei Opa eu acho que é Quando eu vi a mão ali Eu falei É a Vila Dolorosa Por isso que eu vi tanto comércio Eu sempre falei dos comércios Essa é a Vila Dolorosa Sim Bom pessoal Agora então Finalizando nosso dia Depois tem o jantar Nós vamos conhecer O Santo Sepulcro Aqui Onde Jesus foi Crucificado Seu corpo depois Preparado Para Ser Colocado Na tumba Então Vamos entrar agora E vamos Eu vou acompanhar Mantendo o silêncio aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amor Amor Essa é a pedra Original Que é a pedra original Onde Jesus Teve o seu corpo Preparado Como judeu Então Corpo limpo Preparado Enrolado Nas tradições judaicas Para poder ser colocado Na tumba Essa pedra Momento emocionante Muita emoção Quando você foi Esse meu filho É muita emoção Momento forte Emolcionante Emolcionante Essa pedra Emolcionante Essa pedra Essa é a pedra Onde Jesus foi colocado Como judeu E o corpo dele Preparado Limpo Enrolado Nas tradições judaicas Para ser levado Para a tumba Então essa pedra original Essa é a pedra Vamos subir agora A escada ali Para a gente ver Outros pontos Aqui pessoal É onde termina O percurso Da Via Dolorosa Então aqui tem Os pontos E tem até O ponto da crucificação Vamos subir aqui A escada Uma escada Bem íngreme Vamos lá Então imagina Subir Tudo isso Nossa gente E aí Nossa gente É uma igreja católica Agora né gente Não tem que entender Mas Aqui seria o local Ali a gente vê A pedra original Olha lá Em cima aqui Muito bonita Bonita igreja Muita arte Porque a pedra original Aqui também Esses seriam os locais Onde ele foi Pregado na cruz E depois crucificado Então tem as estações Aqui Então seria Esses locais aqui Com essas pedras originais Do monte Então esse segundo O catolicismo Segundo aqui As tradições católicas Esse seria o local Depois eu vou explicar Para vocês Algumas questões Num outro vídeo Das controvérsias Dos locais Onde Outros Apontam Outro local Tanto Até mesmo Do túmulo Quanto da crucificação E quanto da preparação Do corpo Tá Mas isso No outro vídeo Onde a gente vai no local Segura aí Aqui Aqui no fundo Também tem Viu gente Vamos conhecer aqui O que tem Aqui também Né São pedras originais Aqui é a base Do que a gente viu Lá em cima Tá gente Aqui é a base Do que a gente viu Acabou de ver Lá em cima Que eu mostrei Para vocês E aí Lógico A igreja católica Ao longo dos tempos Sempre esteve aqui Presente Então eles criaram Igrejas Em todos esses locais E como eu disse Existem controvérsias Sobre os locais Mas isso é papo Para outro vídeo Por enquanto Mas aqui é um local Interessante Para você visitar Para você olhar Para você né Ter o seu afeto Ter o seu momento ali Certo? Agora vamos lá Aqui né Olha aí Olha aí Trabalho minucioso Feito Muito bonito É aqui onde o pessoal Vem empresta ali né Seu momento de fé Seu momento de oração Para muitos Um momento muito emocionante Acho que é essa pedra aqui Oi? E essa pedra aqui É Essa é onde o porto Está separado Bom pessoal Agora nós vamos Sair Vamos seguir para o hotel E é onde nós teremos Nosso jantar Hoje não deu para fazer O passeio debaixo Do muro das lamentações Por algum problema ali De desencontro né Mas nós vamos fazer Ainda esse passeio Ali também Tá? Vamos lá Vamos seguindo Vamos para o hotel agora Pessoal É o seguinte ó Nós voltamos para o hotel Muito cansado Aí eu nem gravei ali Pegando a comida né Eu já gravei ontem Para vocês É o mesmo hotel Mas já fiz meu prato aqui O simônio dela Ela já está comendo ó E eu já estou comendo O Daniel já comeu ó Minha mãe está comendo aqui ó Tá bom? Ela nem fala Nem fala O Noah já está no docinho ali ó Nossos amigos comendo aqui também ó O pessoal todo aqui comendo Então a caravana agora se alimentando Mas eu vou depois ó Para finalizar o vídeo Eu vou mostrar os docinhos para vocês Tá maravilhoso Vambora aí ó Gente ó Gravando assim agora ó Peguei esses docinhos aqui ó Vou experimentar agora E comer Né? Mas eu vou deixar para mostrar para vocês aí Muitos doces Agora a gente está bem tarde Está cansado Tá? Eu termino o vídeo com vocês No próximo ato Prestem atenção Ó Vamos experimentar aqui para vocês verem ó Esse aqui é um bolo que tinha lá Bom demais Jogar uma calda de chocolate na fruta Ó Uma maçã Tem muita opção lá gente É que agora o buffet já estava no final Amanhã eu vou pegar ele No começo A gente chegou mais tarde Para mostrar para vocês E peguei esse daqui ó É um bolinho com chocolate Bom demais Bolinho E por último Olha o tanto de doce Por último Uma Maria Molha Com chocolate por cima Pessoal É uma delícia E o gosto de chocolate Viu? Aqui o tratamento é VIP na caravana Vem que você não vai se arrepender Você vai engordar um pouquinho Se bobear Valeu gente Vamos lá Bom pessoal Então vamos terminando nosso vídeo né Já estou aqui deitado Eita gostoso Ó vou te falar uma coisa Prepara as canelinhas Prepara os pezinhos Porque você anda bastante Principalmente quando você vem para Jerusalém Mas não é nada impossível tá gente Aqui fica cansado Eu ainda mais que venho de um tempo aí de sedentarismo né Só fazendo vídeo Trabalhando em casa Não sei o que lá Antigamente eu jogava bola Corria bastante né Tinha bastante atividade Depois fiquei um bastante tempo parado aí E agora retornando Então né A gente fica Quebrado né Mas voltando Mas é gostoso demais gente Poxa vida É bom demais Você vê a rua A vida As coisas As pessoas do mundo inteiro Vindo aqui Cada um com suas aspirações Cada um com seu sonho né E todos Na mesma fé Olha que legal Então pessoas de Diferentes Países Diferentes Né Lugares Etnias Religiões Né Isso é importante dizer Mas estão aqui Com o objetivo Deus Né Isso é lindo né gente Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Do resumo do nosso dia E buscando mostrar Bastante pra vocês Mais um dia da nossa caravana Das atividades Que nós fizemos Os lugares Que conhecemos Né E No próximo vídeo Vai ser maravilhoso Porque Temos Jericó E temos o Mar Morto Eita gente Tem a árvore de Zaqueu É Tem muita coisa Pra se ver ainda Nessa caravana Que Deus abençoe vocês Dê o like Se inscreve no canal Ative as notificações Pra não perder os próximos vídeos E eu vou tirar uma soneca Agora aqui Forte abraço gente E ó Ano que vem Julho de 2024 Egito e Israel Você estará comigo Passeando Por essas maravilhas aqui Conhecendo tudo isso Um forte abraço E até lá